Olá, boa noite. Tudo bem com você? Posso começar o nosso bate-papo dessa noite? Hoje é 26 de março de 2018, são 18 horas aqui em São Paulo. Eu sou Juliana Matins e este é o programa Entendendo Direito. Eu quero te convidar a ficar a próxima hora aqui comigo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre esporte. Eu vou te explicar como que a lei entende isso, como que a lei realmente... Será que gosta do atleta ou não? Para isso, a gente vai conversar com o Las Grael, nosso campeão olímpico. Você vai conhecer um pouquinho a trajetória dele e aí eu te explico o que a lei de fato tem a ver com esporte. Vem comigo! Se você quiser fazer parte desse nosso programa, basta entrar em qualquer uma das nossas redes sociais, no arroba Rádio Geek BR. Lá, você coloca o hashtag Geek Ao Vivo e manda sua mensagem para cá. Se preferir, também por WhatsApp a gente pode bater um papo. Basta acessar o número é 11973136617. Por mensagem de texto ou voz, você fala o que você quiser, dá sugestões de pauta, enfim, e a gente conversa. Bom, no nosso primeiro bloco, a gente vai conversar com o Las Grael, velejador, palestrante, um grande profissional campeão, como todo mundo aqui já conhece, aqui no Brasil e fora do país. E eu tenho hoje muita admiração, muito respeito pelo nosso entrevistado, porque é uma paixão pelo esporte que ultrapassa o indivíduo. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais o Las Grael, o nosso programa. E é com muita alegria que hoje a gente conversa. Boa noite, Las Grael. Como vai? Tudo bom, Juliana? Prazer em falar com você. Muito obrigada, viu? O prazer aqui é todo meu, é todo nosso da Rádio Geek e do programa Entendendo Direito. Bom, como eu já expliquei rapidamente aqui pro nosso ouvinte, que tá ou nos vendo pelo YouTube, ou nos ouvindo em qualquer site ou no aplicativo, eu queria conversar com você e que você nos explicasse, que você mesmo se apresentasse pra quem ainda não conhece Las Grael e toda a dimensão, o indivíduo social, né, o político Las Grael, é quem realmente entende de direito. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Não, Juliana, eu sou o velejador, né, praticante do esporte da vela, do iatismo, Las Grael. Participei de quatro Jogos Olímpicos como atleta, duas medalhas olímpicas, outras duas Olimpíadas como coordenador técnico da equipe olímpica de vela. Sou gestor esportivo, continuo velejador, né, um apaixonado pelo mar e pelo esporte. É, mas além disso, né, esse é o lado que atleta, mas além disso tem um lado muito humano, né, que ultrapassa, eu falo que ultrapassa o indivíduo, porque pra quem não sabe, Las Grael faz parte de várias ONGs, né, desde a Goldileta até tratamento sanitário, né, a fundação que fala sobre saneamento básico no Brasil, isso é muito importante, energia eólica, enfim, são várias ONGs, é um vasto trabalho feito na área do social, na área da criação da lei também no Brasil, não é isso? É verdade, a gente começou há exatos 20 anos atrás, era um sonho na época, a ideia de fazer um projeto social através do esporte, no caso o esporte da vela, que sempre foi vinculado a uma imagem do esporte de elite. E na base da vela no Brasil, que surgiu basicamente em Niterói, nós tivemos a ideia de fazer um projeto social, assim surgiu em dois mil, em noventa e oito, o projeto Grael, que tornou-se o Instituto Rumo Náutico, e passou então a reverberar, capacitar, gerar exemplo pra várias outras iniciativas no Brasil, estamos prestes a celebrar 20 anos, onde nós trazemos jovens da rede pública de ensino, muitos deles vindo de comunidades carentes, e tendo acesso a aprender a nadar, a educação ambiental, a prática esportiva, através da vela. Foram cerca de 14 mil jovens que passaram por todo esse período. E muitos deles ficam, muitos deles vão pra competição, e não precisa ser um mercado de luxo, né? Não precisa ter todo esse dinheiro pra estar na vela, é isso? Exatamente, eu acho que a questão é muito mais cultural do que é uma questão econômico-financeira, é um Brasil que tem mais de 8 mil quilômetros de costa atlântica, mais de 40 mil quilômetros de águas navegáveis no interior, onde nós temos que fazer um pacto entre a sociedade e as águas, porque da água vem a pesca, vem a alimentação de parte da população, e vem o elemento fundamental pra vida, né? Que é a própria água. Então, por isso que eu me dedico a outras causas, como sou embaixador do Instituto Trata Brasil, que é uma ONG que cuida hoje de políticas de saneamento no Brasil. Então, a educação ambiental é fundamental. O jovem que pratica a vela, muito mais do que a perspectiva de tornar-se um campeão na vela, e alguns surgiram, mas é o primeiro, a cidadania, a prática esportiva no contraturno da escola, e que eles tenham essa compreensão que o meio ambiente onde eles estão navegando poderia ser melhor se cada um der uma dose de contribuição. Então, é você trazer a esses jovens essa visão da questão ambiental, que é muito importante. Nossa, parabéns, né? Porque a gente só costuma cuidar daquilo que a gente conhece, né? Daquilo que a gente vê nos livros, ou tá um pouco distante do nosso dia a dia, parece que, ai, pra que eu vou proteger a água, né? Pensar nisso, né? Nossa, que bacana. E esses jovens, eles realmente são impactados por isso? Muitos ficam, continuam? Tem esse engajamento? Ou é apenas esse contato que já auxilia na vida deles? Não, o engajamento é importante. Nós temos várias parcerias. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, um grande parceiro que é a Marina do Brasil, a Lei de Incentivo Federal pelo Ministério do Esporte. Mas é importante perceber que, com o passar dos anos, nós estamos capacitando jovens que, ao terem um conhecimento básico sobre navegação, eles vão ter oportunidade de emprego. Por exemplo, da indústria da tesca, na parte de navegação, no mercado de óleo e gás, né? O offshore, é muito importante aqui na costa da região sudeste, nordeste. Nós capacitamos jovens que vão atuar nos clubes, no mercado de esporte, recreio, lazer, marinas. Vão se tornar capitães de embarcações. Nós já temos um ex-aluno que hoje é oficial da Marinha Brasileira. Nós temos comandante das embarcações que fazem o trajeto Rio-Niterói das barcas. Então, é bacana ver. Outro virou medidor oficial de barco. Outro é árbitro internacional. Outro é gestor na Confederação Brasileira de Vela. Temos até o meu proeiro, que é o Samuel Gonçalves, que é um campeão mundial de vela hoje, atuando na equipe de vela da Marinha do Brasil como terceiro sargento. Nossa, que bacana. E como que eles entram nisso? É aberto a qualquer um? Faz uma seleção? Tem que morar exatamente no Rio? É bom. A moradia, quanto mais perto do projeto, fica no bairro de Jurujuba e Niterói, melhor para você simplificar o transporte de ir e vir. Mas nós temos alunos que são distantes, que vêm de Itaboraí, Rio de Janeiro, mas a ampla maioria é de Niterói e da região próxima, comunidade Preventório, Peixe Calo, Jurujuba. Mas o critério básico, o jovem tem que dar para o ingresso na vela de 10 a 15 anos de idade, estar necessariamente matriculado na rede pública de ensino. Entendi. E aí está aberto a aprender com esses campeões olímpicos, como se todo o seu time, né? Que deve estar lá. Exatamente. E ali tem todo um acompanhamento pedagógico, a questão ambiental. E para os jovens que já terminam o curso de iniciação à vela, tem acesso ao ensino técnico profissionalizante, onde lá eles têm curso de marcenaria e carpintaria naval, aprendem a mexer com máquinas de costura, reparo de velas, capas de todos, embarcações, a parte elétrica das embarcações, eu entendo de toda a parte elétrica, manutenção de motores de combustão, gasolina e diesel, então, reparo de fibra de vidro, eles passam a ter uma ideia geral de como lidar com essa área profissionalizante, que é a maior perspectiva que nós podemos oferecer para eles. Muito importante, hein? É uma visão toda sistemática, né? Do todo, né? Não é só uma questão de aprender o esporte em si, né? É uma questão ampla. Nossa, que bacana. Muito importante isso para o Brasil, né? Para até dar exemplo para outros profissionais aí. E isso tudo tem... Outras iniciativas forneceram a partir do projeto Brael em 98, implantou-se no âmbito do Ministério do Esporte. Sim. O projeto Navegar, que não era só com réu, mas com remo e canoagem. Os núcleos foram descontinuados, infelizmente, nas mudanças ministeriais, mas amanhã, por exemplo, no Rio de Janeiro, na ilha do governador, numa área de tensão social, a Marinha do Brasil, no quartel do Fiasco, que os fuzileiros navais vão estar resgatando o núcleo do projeto Navegar, que originalmente funcionava em Paquetá, e vão fazer o mesmo espírito, né? Através de vela, remo e canoagem, oferecendo isso para os jovens da comunidade próxima do quartel. Isso faz parte do programa Força do Esporte, do Ministério da Defesa e da Comissão Esportiva Militar Brasileira. Amanhã eu vou estar lá prestigiando, fazendo a palestra inaugural e dando a primeira aula. Olha, bons ventos, então, para essa palestra de amanhã, né? Isso tudo contribui para a gente tentar, não diria resolver, mas tentar amenizar um pouco essa situação do Rio de Janeiro, né? Do Brasil, que tomou conta do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Foi aí para o mundo. Eu acredito que seja um importante aliado social, né? Para esse jovem ter uma outra perspectiva de vida aí no Rio de Janeiro, né? Seguramente. A intervenção na segurança pública é fundamental para se resgatar a ordem e que o poder oficial possa representar o que é elementar da segurança pública, resgatar o domínio geográfico do Rio de Janeiro, mas não basta o combate e a repressão. As ações sociais precisam vir de forma concomitante. Então, qualquer iniciativa através da cultura, através do esporte, das artes, que você possa impactar esse jovem, gerando uma perspectiva de vida para ele, é importante. Então, se cada um der uma dose de contribuição, a gente pode fazer a diferença e não só esperar que o Estado deva fazê-lo sempre. Então, acho que é uma questão, sobretudo, de cidadania. Sim, claro. E falando nisso, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como que você vê a lei e o esporte, né? A lei gosta do atleta, a lei ajuda o esportista por toda essa questão de ser humano que ele o torna, que transforma. Como que, na sua visão, há essa ligação entre a lei e o esporte? Bom, o esporte é uma atividade onde, fundamentalmente, você tem como protagonista o atleta. Por outro lado, você tem uma hierarquia muito grande. No âmbito governamental, você tem o Ministério do Esporte, as secretarias estaduais, secretarias municipais, Conselho Nacional, Estadual, e até você chegar no cidadão que tem o acesso à prática esportiva, que deveria ser na escola. O Brasil teve um divórcio não negociado entre educação e esporte. Nós nunca teremos um programa nacional de educação plena se não contemplar a valorização do profissional de educação física e a educação física na escola. Tendo isso com qualidade, você resgata o esporte na escola. Mas, e do ponto de vista privado, da organização civil? Então, você tem o Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubs, você tem as confederações nacionais, as federações estaduais, os clubes que integram as federações estaduais, e sócio dos clubes você tem o atleta. Então, é fundamental que você possa aproximar que o atleta, que é o protagonista da atividade esportiva, tenha voz de participação. Esse é um movimento que hoje existe no Brasil, um nível maior de conscientização, a mudança da Lei Geral do Esporte, que é a Lei 9.615, conhecida como Lei Pelé, que em 2013 teve uma mudança muito pressionada pela ONG Atletas pelo Brasil, então presidida pelo Raí, hoje pela ex-jogadora de basquete, Nédica Paula, eu sou fundador também dessa ONG e atuo ativamente nela, conseguiu mudar dois artigos, sobretudo, um que delimitou que o mandato dos dirigentes esportivos seja de, no máximo, quatro anos e com uma única recondução, uma única possibilidade de reeleição. Por quê? Nós no Brasil tínhamos dirigentes que se perpetuavam nos cargos, por décadas, trazendo um prejuízo, porque muitas vezes esse dirigente perdia noção da liderança, de ser representativo, da transparência, então era um mandatário do esporte, essa mudança foi importante, como também foi importante que se garantisse que os atletas se fizessem presentes obrigatoriamente nos órgãos de colegiado dessas entidades, ou seja, eles se façam presentes nas assembleias, nos conselhos, levando uma voz representativa. Isso está acontecendo hoje no Brasil, algumas entidades já fizeram operações estatutárias, com destaque ao Comitê Olímpico do Brasil, que saiu de uma posição conservadora para uma posição de vanguarda, ao alterar o seu estatuto e garantir que um terço da sua assembleia que elege a direção do Comitê Olímpico do Brasil seja composto por atletas escolhidos pelos próprios. Boa noite, Thiago Schuze, falando aqui, é um prazer falar com você. Boa noite, Thiago. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma irmã que é médica do esporte e ela foi médica durante um tempo da seleção paraolímpica de golbol. E ela sempre comentava da diferença de incentivo do esporte, vamos dizer assim, normal e do esporte paraolímpico. Por que você acha que tem essa diferença na parte tanto de incentivo dos patrocinadores e do governo quanto da parte de adesão dos espectadores? Afinal de contas, o esporte é tão legítimo quanto um e outro, não é? Por que ainda há essa separação entre esses dois tipos de esporte? O movimento olímpico surgiu no final do século XIX, nos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, em 1896. Aí surge o Comitê Olímpico Internacional. O movimento paralímpico surge da ideia de um médico de um hospital na Inglaterra, no pós-derra, no final dos anos 40. E torna-se um movimento internacional nos anos 50, já chegando ao Brasil, mas no Brasil criou-se um comitê paralímpico brasileiro somente no ano de 1995, muito mais recente. Muito mais recente nem, né? Ontem, né? Semana passada, né? 95, é, tá aí. Exatamente. E foi nos Jogos Paralímpicos de Sidney, quando o Brasil não tinha conquistado nenhuma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e houve uma contestação sobre o suposto mau desempenho do Brasil. E o Brasil transbordou com medalhas paralímpicas e o movimento ganhou uma visibilidade maior, um reconhecimento maior. Aí veio a aprovação da lei PIVA, ou lei Agnello PIVA, que garantiu que 15% dos recursos repassados dos prognósticos da Caixa Econômica Federal das Loterias fosse garantido ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Aí ele ganhou financiamento, reconhecimento, passou a ter assento no Conselho Nacional do Esporte. Nós percebemos nos últimos anos que o movimento paralímpico sai do subterrâneo do esporte para ter reconhecimento, para ter respeito e, sobretudo, admiração. Então o Brasil está na vanguarda nesse processo. Muitos outros países não deram a visibilidade que o Brasil deu ainda. São atletas que vão suar a mesma camisa, dignificar a mesma bandeira, mas superando outras barreiras, inclusive a do preconceito. Está crescendo no Brasil. Hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro tem um centro nacional em São Paulo de altíssimo nível lá na Imigrantes, que vale a pena todo mundo conhecer. É um trabalho excepcional e acho que esse engajamento, o reconhecimento nacional existe. Há empresas privadas que precisam ainda ver isso com uma visão maior de negócio, de mercado, de propaganda positiva e não que seja um mero assistencialismo. Mas acho que está avançando, o preconceito existiu, ainda existe alguma coisa, mas o avanço é notável. Então, mas... E oferece o nosso apoio e a nossa admiração. Não, com certeza. E pelo que eu entendi, você falou que esse avanço veio a partir de uma... De um direcionamento, de uma verba da Caixa Econômica para financiar esses atletas. Exatamente. Ou seja, a parte financeira, o incentivo financeiro para o esporte, ele... Quer dizer, o esporte não pode ser apenas pelo amor à arte, que precisa de incentivo. Esses atletas precisam ter centros de treinamento, precisam ter provisões, precisam viajar. Sem menor dúvida. Agora, mas para uma empresa que está querendo patrocinar isso, a empresa é um ente completamente capitalista e desumano. A empresa avisa lucros. Como que você faz essa junção de uma empresa que está pensando em fechar a planilha, bater metas, com essa questão de patrocinar o esporte, ainda mais um time para o Olímpico, talvez? Aí cai na casa do assistencialismo, o que não deveria ser. Enfim, qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que o mercado privado, as empresas que visam lucro e que entendem no esporte um meio de marketing, de comunicação com o mercado que ela quer atingir, são empresas, então, que estão em busca de resultados. Elas não são necessariamente desumanas. Mas eu acho que, à medida que elas compreenderem que o paralímpico, muito mais do que o assistencialismo, está ligado ao brilho, ao orgulho nacional, e uma vinculação de imagem positiva com o mercado relevante. Hoje, os dados oficiais dão conta que o Brasil tem mais de 10% da população nacional com pessoas portadoras de alguma deficiência ou necessidade especial. Então, você está se comunicando com o mercado de cerca de 25 milhões de brasileiros. Não é pouco. Então, seja para agências de viagem, seja para venda de produtos, você tem esse mercado, que é um mercado importante, não só as pessoas que têm alguma deficiência como eu, mas as pessoas que se relacionam com ela. Ou seja, é um mercado grande, é um mercado pujante. Então, até pelo aspecto do negócio, merece ser visto com interesse maior. E a lei de incentivo, ela está ali para isso, para direcionar recursos para projetos que tenham mérito, aonde você tem uma espécie de parceria público-privada. A empresa vai apostar num atleta, numa equipe, num clube, num evento, e o governo vai entrar com a renúncia fiscal daquilo que seria do seu recolhimento do imposto de renda. Então, acho que cada vez as empresas precisam olhar com mais carinho uma visão de mercado e, como você disse, não pode ser apenas uma visão assistencialista. Agora, deixa eu fazer uma confissão para você. Aconteceu hoje, por coincidência, hoje de manhã aqui na rádio nós tivemos um treinamento com o time do departamento comercial e uma das pessoas, aqui é um sobrado, né? São dois pisos. E quando eu vi que uma das pessoas que chegaram para o treinamento era usuário de cadeira de roda, eu entrei em pânico, porque a minha casa não está adaptada. E eu me senti muito constrangido. Eu olhei para aquela pessoa e pensei, nossa, e agora? Como é que eu nunca tinha pensado nisso antes? Como é que a gente vai fazer para essa pessoa, enfim, vir aqui para cima e tal? É uma situação constrangedora, né? E é engraçado porque a gente vê isso acontecendo todo dia. A gente vê notícias, a gente vê na televisão, a gente lê nos jornais, a gente vê acontecendo por aí. Mas quando acontece na nossa casa, toma uma dimensão diferente, não é? É verdade. Eu acho que o nosso país, nós temos esse conflito, essa ambiguidade, porque o Código de Leis que garante o direito das pessoas com deficiência é um código muito amplo, muito vasto, muito moderno. Mas onde nós temos uma diferença enorme ainda entre a retórica prevista em lei, que lei era para ser cumprida, e a prática. Então, essa diferença é muito grande. Os logradouros públicos, muitos deles, não estão hoje acessíveis no Brasil. Isso é dever. É dever do Estado e é um direito do cidadão. Então, muitas vezes, o deficiente, quando ele vai votar, vai lá numa zona eleitoral, não tem acessibilidade para que ele chegue à urna eletrônica. Quando ele vai num shopping e ele passa por um constrangimento de uma barreira arquitetônica ou de uma via da ação, que ele tem acesso a uma área, por exemplo, com deficiente visual e um cão-guia, ou não acesso aos transportes públicos. Ou seja, essa conscientização tem que aumentar no Brasil. Nós não podemos admitir essa retórica que nós já conhecemos e que no Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam. Que engraçado isso, né? Uma lei que pega, né? Uma lei que... Como é que você pode... Lei é lei, né? Lei não tem que pegar, né? Exatamente. É. Agora, você... Se a lei está inadequada, aí cabe, realmente... Aí é um outro processo. Discutir a lei, né? Se a lei é uma lei inacessível, é uma lei que você não tem executibilidade, cabe o Congresso debater o assunto. Mas enquanto a lei estiver em evidência, ela tem que ser cumprida. Óbvio. E você acha que ultimamente tem tido essa conscientização? Está aumentando? Eu acho que... Ou é da boca pra fora? Todo mundo fala, mas no fundo ninguém está nem aí. Eu acho que a conscientização existe. Ela aumenta. O Brasil acho que é um país que está avançado nesse cenário, mas precisa de um debate maior. O próprio poder público municipal, estadual, federal, tem que dar exemplo, em cumprir a lei, em garantir a acessibilidade. A política de cotas de pessoas com deficiência nas universidades, mas sobretudo nas empresas privadas, onde existe um percentual previsto em lei, conforme o porte da empresa, tem que ser cumprido. Você tem que gerar oportunidade. Tem que ter formas de capacitar essa pessoa com deficiência pra que não apenas ela possa ser empregada, mas como ela possa ter perspectiva de crescimento profissional. Nessa empresa tem que ter a capacitação pra que ele possa, inclusive, render, ter rendimento profissional e ter um retorno à empresa. Ou seja, mais uma vez a gente quer fugir do assistencialismo. Então, temos que gerar oportunidade. Perfeito. Tá todo mundo igual, né? Ainda que com algumas diferenças, mas com igualdade, né? Pois é, que papo bem incentivador aí pra uma segunda-feira. Muito bom. Foi um prazer, Lasgrel. Muito obrigado a vocês. Agradeço a oportunidade. Espero poder manter contato. Parabenizando todos vocês pelo tema que vocês trouxeram hoje ao ar. E a Juliana, que tem um destaque aí com relação ao direito esportivo. Five o prazer de conhecê-la num debate recentemente lá na Demarete. Legal. O carinho, o carinho, a admiração e respeito a todo o meu, viu, Las? E eu quero aproveitar, então, já que a gente falou tanto de lei, tanto apoio ao atleta ou à empresa, mostrar aí a lei tá do lado de todo mundo. Parabenizar você que nessa semana recebe o maior prêmio olímpico, né? Brasileiro. O prêmio Ademar Ferreira, na próxima quarta-feira, não é isso, Las? É verdade. Essa é a maior honraria do Comitê Olímpico do Brasil. É um prêmio pra pessoas que tiveram um destaque relevante numa carreira esportiva e que tiveram um papel importante no esporte brasileiro e que não estão mais, digamos, em campanhas olímpicas. E é um prêmio que traz o nome do primeiro e campeão olímpico do Brasil, que foi o saltador, né, salto triplo, Ademar Ferreira da Silva, um grande ser humano. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de ser amigo dele. Foi quem fundou a Comissão Nacional de Atletas. Deixa uma saudade enorme e um exemplo pra todos nós. Bom, parabéns, viu? Parabéns mais uma vez. Você é exemplo e incentivo pra todo mundo que tá aí, né? Pra todos os atletas, os presentes e os futuros. Sem dúvida. Obrigada, viu, Lars? Obrigado, gente. Até mais. Um beijo pra vocês. Bons ventos. Bons ventos pra todos nós. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, agora depois desse longo bate-papo, estarecedor… Que bonito, eu fiquei emocionado. O cara é um cara, poxa… É o cara, né? Não, é um exemplo, né? Porque, tendo em vista o que ele passou, o acidente que ele teve, muita gente teria ido pro outro caminho, né? Da depressão, do mundo não me quer, e agora o que vai ser da minha vida. E ele não, ele tá aí pra mostrar que, inclusive, faz muito mais do que gente que tem duas pernas por aí. Exatamente. É legal isso. Ele já passa a esfera do indivíduo, como eu falei. Ele vai pro social, né? E ele passa por tantos direitos, né? O direito do deficiente, o direito do atleta. Você viu como ele falou de água, de ar, recursos ambientais. Então é um grande exemplo, e por isso que o programa Entendendo o Direito tá aqui. Pra divulgar e ampliar ainda mais esses bons ventos. E a gente vai escutar agora um pouquinho do que o Lars gosta de ouvir, né? A gente pegou aí a referência do nosso intervalo musical. Dando uma bisolhada ali no Spotify dele. E a gente viu que tem muita coisa legal. E aí, na verdade, esse bloco musical agora, ele é… A gente vai trazer pra você, ouvinte, o que o Lars gosta de ouvir nas suas playlists. Pra gente ter uma ideia também de como é que é o gosto musical dele. Desse campeão. Vamos lá, então. Vamos ouvir. Vamos lá. Quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark? Isso mesmo. E dá pra assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil. Qual personagem geek você levaria pra pegar um Cineminha e por quê? Responda essa pergunta, ó, pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11-97-313-6617. Qual personagem geek você levaria para pegar um Cineminha? Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as duas frases mais criativas. Resultados sempre às sextas-feiras, quatro e meia da tarde, no programa Tarde Geek. Participe! É mais que cinema, é Cinemagem. Os convites têm validade até dia 31 de dezembro de 2018. Oi, pessoal da Rádio Geek. Meu nome é Rafaela e eu participei da promoção. Qual personagem geek você levaria ao cinema e por quê? E ganhei um par de ingressos. Fiquei muito contente e não vejo a hora de ir ao cinema agora. Participa você também. Obrigada, pessoal da Rádio Geek. Um abraço. Aí a gente vê depois da edição qual que fica mais massa e tal. Tá bom. Então vai, você primeiro. Tá bom. Oi, eu sou o Rodrigo Costal. Apresenta o programa Outros Papos na Rádio Geek. Todas as quintas-feiras, a partir das oito horas. Aqui nós falamos de carros, novidades do mercado e outras coisas que são massas. Participe, escute com a gente. É isso. Um beijo, tchau. Ah, a Rádio Geek é apaixonada pelo que fazem. Vamos de novo, vamos de novo. Você está na Rádio Geek. Não desliga, não, viu, meu? Olá, voltamos. Depois desse papo construtivo, inspirador, nosso campeão olímpico, eu venho aqui te fazer um convite pra gente pensar um pouquinho. E pra você que é um atleta, ou que quer ser um atleta, ou então que tem um amigo que é um grande atleta e às vezes não profissional, né? Hoje em dia, nas academias, cada vez mais as pessoas incentivam alguma prática esportiva, seja corrida, caminhada ou outros esportes em geral. Então, pra você que está pensando em seguir ou orientar quem já está nesse caminho, eu te convido a pensar um pouquinho comigo. Seguinte, nós falamos de esporte, né? Explicamos como que o esporte é importante pra dignificar o homem, na construção do humano e as dimensões que isso ultrapassa, né? Nós vimos lá no exemplo da ONG que o Lars Grael construiu, o Projeto Grael, que fala dessa dimensão, né? Sistemática. Ou seja, o esporte, aprender a vela, também lhe garante o quê? Um ensino, um profissionalizante, uma carreira, né? Um trabalho, enfim. São várias dimensões, ele pode, a partir daí, sonhar com o mundo e, de fato, às vezes conquistar o mundo inteiro. Então, pensando nisso, que a lei, a nossa lei brasileira, desde 88, a lei maior do Brasil, que é a Constituição, ela já garante ao atleta, ao profissional, essa proteção. Então, se você pensa em seguir pelo caminho do esporte ou, então, como eu falei, auxiliar quem já está nesse caminho, vale a pena você procurar, ou seja, o município, a prefeitura, mais perto da sua cidade, ou então, conhecer o programa que o Estado, o seu Estado, aí, faz nessa área e também, é claro, dos programas federais, né? Da União, lá de Brasília. Por quê? Porque a proteção do esporte não está apenas no nível federal, né? Ela está também nos outros níveis, como a gente já conversou nos nossos programas anteriores, né? Há tanto uma proteção ali da prefeitura local, às vezes alguma lei, Secretaria do Esporte ali, ou então, outros meios também, outras secretarias que podem, às vezes, fazer alguma atividade que garante o apoio, o incentivo do esporte. Essa é a minha contribuição de hoje, a minha explicação. Além, é claro, né? De tudo aquilo que a gente conversou com o nosso atleta olímpico. Falamos hoje de vários direitos, vimos como há uma proteção ao atleta para o olímpico, além do atleta de uma carreira olímpica em geral, e também, né, da educação ambiental. Como isso é importante, o dever da proteção da água, lembrando que na semana passada foi o Dia Mundial da Água, e o Brasil foi a sede da Grande Conferência Mundial, que é o Fórum Mundial da Água, que ocorreu em Brasília. Então, percebam como sempre há o quê? Direitos e proteções, e como a lei está presente ali, de fato, no nosso dia a dia. Basta a gente olhar um pouquinho, ir atrás, e, com certeza, bons ventos virão para aquele que está nesse caminho, naquele que está nesse empenho de construir, de entender o que está acontecendo, né? Seja uma empresa que queira patrocinar um atleta, ou seja esse próprio atleta que quer caminhar aí, e dar mais pulos, mais saltos na sua carreira. Esse é o nosso papo de hoje. Se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser sugerir alguma pauta, fique à vontade. Acesse qualquer uma das nossas redes sociais, e basta com o hashtag Geek Ao Vivo, lá você faz sua pergunta, dá sua sugestão, fala o que você achar melhor. Se preferir, pelo WhatsApp, como eu contei com vocês, o 1197-313-6617. Além, é claro, se você quiser mandar esse programa aqui para aquele seu amigo, que adora esporte, acesse lá o SoundCloud da Rádio Geek BR. O programa fica lá, e você pode ouvir, 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 baixar quantas vezes você quiser. Tá bom? Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Não, só peguei para dar tchau, porque foi tão bacana hoje. Eu fiquei emocionado de conversar com o Lars Grel. Que bom, Chus. É inspirador. Aí a gente vê que quando a gente reclama de coisas que são pequenas, a gente está reclamando do que não deve, né? Exatamente, né? Como um defensente físico como ele é, encara a vida tão bravamente assim, em várias as dimensões. Verdade. Então é isso aí, nos vemos na próxima semana? Nos vemos, nos vemos na próxima semana. É uma semana rica, né, produtiva. Abril está chegando. Páscoa, agora é domingo. Páscoa, exatamente. Olha só. Uma semana de feriado, né, aqui no Brasil. E você que comprou um ovo de Páscoa e viu que ele está quebrado, você pode devolver ele e trocar por outro? Pode, né? Por favor. Quando você entrou lá no supermercado, viu que ele está inteiro, compre ele inteiro. Aí se quebrar, mas não for um problema seu de manusear, né? Não vale quebrar ele, picotar e falar, olha, está quebrado, eu não vou pagar. Mas o mercado tem que trocar, então. Se ele estava quebrado e você não percebeu. Sim, porque você compra um ovo inteiro. Você não compra um ovo assim, olha, atenção, esse ovo está quebrado, né? Não tem essa etiquetinha lá. E se tiver, paga mais barato. Exatamente, se tiver etiquetinha, sabendo que o ovo está quebrado, você paga mais barato. Tá bom. Mas cuidado, você precisa demonstrar que o erro não foi seu. Ninguém vai querer fraudar aqui e achar que a lei está ao seu lado. Não, a lei não está do lado de quem fralda. Muito bom. Boa Páscoa pra você, então. Até a próxima. Muito obrigada, Chus. Até a próxima, então. Muito obrigada a todos os ouvintes ou que nos viram pelo YouTube. E a gente continua na próxima semana. Até lá. Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem.